Estamos hoje aqui no terceiro pelotão especial de fronteira, São Joaquim, fronteira do Brasil com a Colômbia, subordinado ao comando de fronteira Rio Negro, Quinto Bis. A gente vê a entrada do pelotão, pista de pouso. Do outro lado da pista de pouso está a comunidade indígena de São Joaquim, os Curipaco. Os pavilhões do pelotão, mais aqui à frente as casas dos PNRs.